Amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos começando mais um dia na presença de Deus. Na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus. Deus da glória, Deus de misericórdia. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Antes de começar a oração, vou fazer a leitura de Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fieles. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. O bom senso o guardará e o discernimento o protejará. A sabedoria o livrará do caminho dos maus e dos homens de palavras perversas, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai misericordioso, obrigado Jesus por permitir mais um dia na minha vida. Eu peço para que os irmãos fiquem em oração. Orem junto comigo. Orem, abrem a boca e falem com Deus junto comigo, pois Deus vai ouvir a minha e a sua oração. Ó Deus da glória, Deus de misericórdia, obrigado Senhor por este momento lindo e maravilhoso que é poder estar ao Teu lado junto de Ti. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos deixado debaixo de Tuas asas. Ô meu Deus, quantas pessoas doentes nos hospitais, quantas pessoas doentes nas Suas casas. O Senhor está nos dando saúde, está nos protegendo de bactérias, de vírus, de doenças. Senhor, continue nos dando saúde. Precisamos, Senhor, viver com saúde. Precisamos trabalhar, Pai. Precisamos, Senhor, continuar trabalhando para manter o sustento de nossas casas, de nossas famílias. Ó Senhor, me dê humildade. Humildade, tira todo o orgulho da minha vida, Senhor. Como está em Provérbios 2, Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, você estará recebendo sabedoria de Deus. Você estará sendo temente ao Senhor, estará recebendo conhecimento da palavra, um grande tesouro que você tem acesso buscando a palavra de Deus. Clame, irmã. Clame por entendimento. Peça sabedoria. Peça discernimento. Que Deus faça de você uma pessoa justa. Peça para Deus te proteger, te dar integridade. Ó meu Deus, proteja-nos, Senhor. Proteja neste caminho. Proteja nesta vida, Senhor. Ó meu Deus, me dê sabedoria e que eu seja agradável a ti em nome de Jesus. Como está na letra daquela música, Vou Deixar na Cruz. Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou para trás. Olho para você, corro para você. O seu amor me chama. Ó meu Deus, tira toda a dor do meu coração. Tira toda a dor da minha vida. Cura toda a ferida que foi colocada no meu coração. Cura, Senhor. Cicatriza toda a ferida. Eu quero recomeçar. Eu quero uma nova chance. Ó meu Deus, me carrega nos Teus braços, Senhor. Estou deixando na cruz tudo o que passou. Tudo o que fizeram de mal para mim, estou deixando na cruz. Está ficando para trás. Deus que eu sirvo. O Deus que está na minha vida. Está me protegendo. Está me guardando. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, nos ajudando, porque a Tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal ao lado. Fique à vontade se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante. O nosso PIX está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você, pelo Teu apoio, pela Tua ajuda, pela Tua contribuição, só podemos dizer o nosso muito obrigado. Obrigado, Pai, por mais um dia na minha vida. Me dê saúde. Esteja à minha frente, abrindo o caminho, me levando na Tua redidão. Salva a minha alma, salva a minha vida. Irmão e irmã, tenha um bom dia, na presença de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.